Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és orgulho Dos esportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma lição Figuras entre os primeiros Do nosso esporte pretão Corinthians grande Sempre altaneiro És o Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és orgulho Dos esportistas do Brasil O passado é uma bandeira O passado é uma bandeira Teu presente é uma bandeira Teu presente é uma lição Figuras entre os primeiros Do nosso esporte pretão Corinthians grande Corinthians grande Sempre altaneiro É a rede do Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians 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 Salve o chaleza